E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o combo 2x2 pelo método mais básico possível. Quem já é inscrito aqui no canal deve saber que eu já tenho um tutorial de 2x2, mas ele é bem antigo e digamos que ele não ficou muito legal. Então depois de bastante tempo eu vim aqui refazer o tutorial e ensinar de um jeito mais claro e mais fácil de entender. Mas então vamos lá, como é que vai ser a resolução desse cubo aqui? A gente vai dividir em 3 etapas, a primeira vai ser resolver o lado branco com as bordas feitas, o segundo vai ser deixar todos os amarelos virados para cima e a terceira vai ser resolver a parte em volta dos amarelos. Uma coisa que é bem importante a gente lembrar antes de começar a resolver o 2x2 é que ele não tem centros, então cada lado não tem uma cor definida, ou seja, eu posso fazer o branco, por exemplo, em qualquer um dos lados que eu quiser. Isso pode ter ficado um pouco confuso para quem ainda não está acostumado com os cubos mágicos, ou para quem ainda não sabe resolver o 3x3, mas enfim, vamos misturar aqui o 2x2 e vocês vão entender ao decorrer do tutorial. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui com o cubo já embaralhado é escolher uma cor para começar. Eu recomendo o branco porque é o mais comum, é o que as pessoas normalmente usam para começar e é o que eu vou usar aqui, então recomendo que você use também. E agora que eu escolhi o branco, eu vou escolher uma peça dos brancos, pode ser essa, essa, essa ou essa, tanto faz, só para eu ter uma base para começar. Eu vou escolher essa aqui e esse aqui vai ser meu lado branco. A gente já definiu aqui, porque eu escolhi essa peça, então esse lado vai ser o lado branco. E agora eu vou ter que colocar todas as outras peças, essas outras 3, do lado aqui para completar o lado branco. Essa parte aqui é bem intuitiva, então por exemplo, essa peça aqui, eu posso colocar desse jeito, bem simples, essa outra aqui, assim, e essa última, pode ser um caso mais difícil colocar a última, porque ela tem 3 possibilidades, então para ajudar um pouco vocês, eu vou fazer assim. Colocar as 3 peças aqui para baixo, e a que está faltando aqui na direita. Então não é assim, não é assim, é assim aqui na direita. E a outra vai estar aqui em cima, ou aqui já no lugar, mas torta. Se ela já estiver no lugar, mas não estiver com o branco para baixo, eu vou levantar, virar e abaixar. Se ela já estiver aqui em cima, eu só coloco ela nessa posição e faço esses movimentos. Levanta, vira, abaixa e volta. Se ela não ficar pronta, é só repetir, quantas vezes for preciso. Levanta, vira, abaixa e volta. Uma hora ela vai ficar certa. Você pode também fazer isso para qualquer outra peça. Então, vamos supor que está todo misturado ao cubo, e eu comecei por essa daqui. Eu vou colocar uma peça errada aqui, e vou achar onde é que está a outra. Por sorte, ela já está aqui, porque é a peça branca com verde com laranja. Aqui, branca, verde. Então aqui também tem que ser branco e verde. E uma coisa que eu já esqueci antes de falar, é bom você saber as cores opostas. Vou pegar um outro cubo aqui para mostrar. Isso aqui eu estou com um 3x3. E o que são as cores opostas? Branco é sempre o oposto do amarelo. Vermelho é sempre o oposto do laranja. E verde é sempre o oposto do azul. É claro que isso pode variar de cubo para cubo, mas na grande maioria dos cubos isso acontece. Então, voltando aqui para o 2x2. Aqui eu já sei que vai a peça branco com verde com laranja. Porque branco com verde tem que ser aqui também. E como aqui é vermelho, o oposto é laranja, então tem que vir aqui. Mas, digamos que ela esteja lá atrás. O que eu vou fazer? Primeiro eu só tiro ela de baixo. E agora eu faço a mesma coisa. Aqui está uma peça errada. Coloco a que a gente quer pôr em cima do lugar que ela vai. E faço o movimento. Levanto, viro, abaixo, a volta. Levanta, vira, abaixo, a volta. E assim fica certo aqui. Mais uma vez para essa daqui. O lugar que ela vai é aqui na direita. E eu coloco ela em cima de onde ela vai. Levanta, vira, abaixo, a volta. E para terminar isso daqui. O lugar que ela vai. Ela aqui em cima. Pronto. Não tem segredo. Essa parte aqui no começo pode ser mais complicadinha. Mas, é só treinar. Que com o tempo você vai ficando melhor e melhor nessa primeira etapa. Daqui para frente não tem erro. É só olhar os casos. Colocar na posição certa. E fazer o algoritmo. Aqui a gente vai ter três possibilidades. Que é, com dois amarelos para cima. Um amarelo para cima. Assim. Só um virado para cima. Ou também com nenhum amarelo virado para cima. Para essas três situações. A gente vai fazer o mesmo algoritmo. Mas, vai posicionar o cubo de um jeito diferente. Lembrando, sempre com o branco para baixo. Então, quando não tiver nenhum amarelo virado para cima. Eu vou olhar nessa peça aqui. E tem que ter um amarelo aqui na minha esquerda. Se não tiver um amarelo para a esquerda. Eu vou girando aqui em cima. Até ficar um amarelo nessa posição aqui. Não pode ser nessa, nessa daqui. Se tiver nessa aqui, tudo bem. Mas, tem que ter um amarelo aqui. Se tiver um amarelo virado para cima. Ele tem que estar nessa posição. Então, lembrando. Se não tiver. Eu vou girando em cima. Até ter um nessa posição. E, se tiver dois amarelos para cima. Eu vou deixar um aqui na frente. Não aqui. E sim aqui. Então, não. Sim. Aqui. Nessa posição. Coloquei na posição certa. Para nenhum. Um ou dois. Eu faço esse algoritmo. Levanta. Joga para a esquerda. Abaixa. Mais uma vez. Levanta. Volta um. Volta dois. Abaixa. Um amarelo para cima. Coloco nessa posição. Já está. Então, agora é só fazer o algoritmo de novo. Levanta. Joga para a esquerda. Abaixa. Mais uma vez. Levanta. Volta um. Volta dois. Abaixa. De novo. Um para cima. Coloco aqui. Levanta. Joga para a esquerda. Abaixa. Mais uma vez. Levanta. Volta um. Volta dois. E abaixa. E agora a gente vai para a última etapa da solve do dois por dois. Aqui o amarelo já vai estar todo para cima. O branco já vai estar inteiro para baixo. Com a camada em volta. Completa. E agora só vai voltar a fazer a parte em volta aqui do amarelo. Aqui de novo possui duas situações. Que independente de qual situação for. Você vai fazer o mesmo algoritmo. Só que com um posicionamento diferente. Se você olhar aqui. Em volta. E tiver duas peças da mesma cor. Juntas assim. Você vai posicionar elas atrás. Desse jeito. Se você olhar aqui em volta. E não tiver. Nenhum lado. Com duas cores iguais. Você pode deixar em qualquer posição. E fazer o algoritmo. Para daí sim. Cair no caso. Com duas da mesma cor. Então o algoritmo é esse aqui. Lembrando que como o meu cubo. Não tem nenhuma. Posição. Com duas cores iguais. Eu posso posicionar de qualquer jeito. Com a amarelo para cima. E agora eu vou fazer esse algoritmo aqui. Abaixo. Viro aqui na frente. Abaixo mais uma vez. Duas vezes lá atrás. Levanto. Giro aqui na frente. Abaixo de novo. Duas vezes lá atrás. Duas na direita. E pronto. Agora eu fiquei com duas da mesma cor. Como eu falei. Coloco lá atrás. E faço o mesmo algoritmo. Abaixo. Giro aqui na frente. Abaixo mais uma vez. Duas atrás. Duas atrás. Levanta. Volta na frente. Abaixo. Duas atrás. Duas na direita. E agora o cubo está resolvido. Como eu falei. É um método bem simples. Bem fácil. Só tem três etapas. E dois algoritmos. Então não tem erro. Tem muita gente que usa algoritmos próprios para o 2x2. São mais fáceis. E mais rápidos. Mas eu acho que é bem importante que você já saiba alguns algoritmos do 3x3. Para se você ainda não sabe o 3x3. Quando você for aprender. Ficar bem mais fácil. Ou se você já sabe resolver o 3x3. Você não vai ter que aprender nada de novo. Vai ser só adaptar um pouco a salva do 3x3. Aqui para o 2x2. Então eu achei que é melhor ensinar desse jeito aqui. Mas é claro que tem jeitos mais rápidos de resolver. Só que esses jeitos mais rápidos. Vão ficar para o vídeo do 2x2. Pelo método Ortega. Que é como se fosse um método intermediário. Para resolver aqui o 2x2. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido a resolver o 2x2. Até a próxima. E tchau. E tchau.